Você fazemos mais tiradores das vitais, por isso para mim é uma coisa estranha e especial para ser um lado deste sítio. Não, 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 não. É a primeira vez que vamos cantar juntos, que irá também sair da toca. Vai, Clínica. Neste aula, além de serem as músicas, preferencialmente, José Pedro e o meu de Cú, como foi o caso de João Pedro Pais, quando ele participou nos discos de outros. No caso de João Pedro foi a homenagem de outro. Queria-te agradecer a participação mais honrosa de todo o conceito. Portanto, muito obrigado. Falei a gostar. E a próxima edição que se tornou entre 20 e 25 bandas, e o que é o Porto de Histórias é com ele. Falei a gostar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm a civilian The end world of the team Come down the stars That kill and kill me Come down the stars That kill and kill me Come down the stars That kill and kill me Come down the stars That kill and kill me I'm a civilian 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 And I'm a civilian 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 E Jesus Can't finish The soul Ain't no honor A soul Ain't no honor A soul Ain't no honor To the souls Who's in the light A soul A soul Ain't no honor I'm out of the light In the air I'm out of the day Come down the stars The king will kill me Come down the stars The king will kill me Come down the stars The king will kill me Come down the stars Kill me 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 Querida, é a paz do mundo!